Minha Garota Para Sempre é um filme de drama romântico estadunidense de 2018. O filme foi escrito e dirigido por Bethany Ashton. O filme é baseado em um livro romântico de mesmo nome e foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 19 de janeiro de 2018 e será exibido na sessão da tarde de hoje. Continua no vídeo para saber mais detalhes deste filme. Minha Garota Para Sempre explora a história por trás das músicas country mostrando como uma garota de cidade pequena deixada no altar vira tema de um famoso cantor country chamado Leon Page. Quando o destino oferece uma oportunidade para Leon voltar à sua cidade natal e expiração, ele é recebido de forma fria e indiferente de todos exceto a filha de sete anos de idade que ele teve com Josie. O romance tem algumas raízes na realidade, mas sua principal inspiração é tão simples quanto surpreendente. No auge de sua carreira, Leon tem uma música de sucesso ironicamente sobre a saudade de sua ex, aquela que ele deixou para trás por fama e fortuna. A história? Leon é um jogador de futebol americano que deixa sua noiva no altar para tentar carreira na música. Anos depois, ele deve voltar à sua cidade natal e lidar com as decisões que tomou no passado. Se você gosta deste tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, deixa teu like e compartilha. Depois de fugir do casamento e sumir por muitos anos, esse cara resolveu voltar para casa.